O projeto para ser bom tem que ser prático, utilizar materiais alternativos de construção e talvez, dependendo do caso, ser ágil, ser uma construção mais rápida. Como exemplo disso, a gente pode ver alguns exemplos de projetos de habitação. Como eu trabalho muito com a parte de habitação popular, a gente vê isso nessa área de habitação popular. São projetos práticos que utilizam materiais alternativos de construções e com a rapidez que é necessária para ter sucesso no empreendimento. Bom, são tantos, deixa eu ver, deixa eu pensar aqui. Teve um projeto que me marcou, foi a revitalização da favela no Rio de Janeiro. Além de fazer a construção de unidades, ele garantia também a urbanização de áreas de lazer e revitalização de alguns espaços que estavam bem degradantes. Projetos de revitalização de espaços urbanos, geralmente, eu acho que fazem com que a arquitetura venha trabalhar mais com o público em geral, não seja uma coisa tão distante do público em geral. espaços de revitalização, de praças, muito já está acontecendo no Rio São Paulo, agora os outros estados também. Mas assim, de modo geral, não tem um projeto específico, não. Acho que de modo geral as pessoas começam a ver a arquitetura através desses projetos, que é mais acessível para a população. Obrigado. 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 Obrigado.